É muito lindo! É! O que é isso? É um pula-pula, Rowley! Um pula-pula? E pra que ele serve? Bom, ele serve pra pular, Tag! Não é mesmo, Doug? Oof! Ah! É o distintivo do pulo! Que tal mostrar alguns pulos pros escoteiros, Doug? Oof! Existem várias maneiras de pular escoteiros. Como um pássaro. Uma estrela do mar. Ou uma bola. Uma água viva. Um dorminhoco. Um... Porco-espinho! Hum! Não conheço esse pulo. Não é não! Ele tá ali! Olha! É um porco-espinho! É o espetinho! O porco-espinho! Ele vai estourar o pula-pula! Oof! Lamento, espetinho. Não queremos furar o pula-pula. E daí? Eu nunca brinco do pula-pula mesmo. Só porque eu sou pontudo. O que que tem? Dá tempo pra mais uma coisa. Abraço, Doug! Abraço, Doug! Abraço, Doug!